Exatamente, Kleber, estamos aqui na sede do Irmão Supermercados e vamos conversar com Eliseu Fagundes. Qual é a importância da reforma da cozinha para o atendimento das crianças na instituição? Na verdade, a reforma dessa cozinha, a ampliação, se dá pela necessidade da gente receber melhor os meninos ali, a gente poder ampliar aquela área, os profissionais terem mais liberdade para trabalhar, e isso normalmente traz mais segurança para nós também, quanto instituição, né? De acordo com o presidente da AMAC, a obra permitirá a ampliação da capacidade de atendimento e reforçará a qualidade dos serviços oferecidos pela instituição. Olha, graças a Deus nós já tivemos um retorno muito significativo de Caratinga e de toda a população. As pessoas que conhecem a seriedade desse trabalho que é feito, eles abraçam a causa mesmo. Então, o que nós como instituição, eu como presidente, o que eu espero é que a população de Caratinga continue nos abraçando para que a gente possa cuidar bem dessas crianças. Como a gente tem feito até aqui, graças a Deus e a todo o apoio, né? De todos os comerciantes, empresários e Caratinga no geral. A comunidade de Caratinga pode participar da campanha, adquirindo os bilhetes da rifa na sede da AMAC, ou com colaboradores, com um valor simbólico de 10 reais. Cada bilhete representa a chance de ganhar uma bicicleta, e mais importante, contribuir para a transformação da realidade dos jovens atendidos. O sorteio será realizado em breve, e toda a arrecadação será integralmente destinada à reforma. A aquisição dessa rifa pode ser feita pelo WhatsApp da instituição, pelo Instagram, e nós vamos colocar alguns blocos de rifa também, com algumas pessoas determinadas, para a gente poder distribuir da melhor forma possível, mais acessível aí. O sorteio da bicicleta será realizado no dia 18 de dezembro, com o número vencedor, definido pelos últimos três dígitos da Loteria Federal. Todo o valor arrecadado será destinado à reforma da cozinha. O sorteio vai ser feito pela Loteria Federal, nos últimos três números. A AMAC oferece gratuitamente a crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social de Caratinga, atendimentos dos mais diferentes níveis, oferecendo-lhes alimentação, lazer e reforço educacional. Diretor comercial do supermercado do irmão, Ari Júnior, destacou a atuação social da empresa, que se faz presente mais uma vez na doação da bicicleta à AMAC para a rifa. Primeiramente, agradecer à AMAC, mais uma oportunidade com a ajuda, a parceria irmão e AMAC, agradecer ao meu amigo Wagner, presidente Eliseu. E essa rifa vai ser muito bem utilizada para a ajuda das crianças, a reforma da cozinha. Então, nós, no Mercado Irmão, estamos portas abertas a ajudar instituições sérias. E essa é uma delas, não só ela, né? Então, vai ser muito, esse dinheiro vai ser muito bem aproveitado. Vamos confiar no trabalho deles. A rifa será o sorteio dia 18, o valor de 10 reais. Nós só queremos deixar aqui a gratidão mesmo aos clientes, à população, aos amigos, para comprarem a ideia. Faça a sua contribuição, que o dinheiro vai ser muito bem utilizado.